Deus é fiel. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje Gênesis capítulo 45, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas iam ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas, das redes sociais, você terá acesso à agenda da semana da igreja. Ali constam os dias, horários e temas de cada curso que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da parte do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo. No caso, hoje, capítulo 45. Então, leia todo o capítulo antes de participar aqui dos estudos. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. E eu quero ler ali do versículo 1 até o versículo 8, que diz A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do farol. Então, disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que o Senhor me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Portanto, agora nós percebemos aqui essa revelação de José para os seus irmãos. Mas lembre-se, e é necessário recordarmos que no último versículo, nos dois últimos, quero ler o 33 e o 34, do capítulo 44, Fala assim, por isso agora te peço, e é Judá falando, por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte aos seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreveria ao meu pai. E aí entra então o capítulo 45, versículo 1, que fala, A essa altura, José não podia mais conter-se. Portanto, o que nós viemos trabalhando aqui, nos últimos capítulos, é essa mudança de atitude que houveram nos irmãos de José. Nós destacamos muito no estudo de ontem, a respeito de Judá, e aí agora nós percebemos então, que José percebeu que os seus irmãos, assim como ele já não eram mais o mesmo, seus irmãos também já não eram mais o mesmo. E algo que fica na nossa mente, a cena, é essa do versículo 3, aonde José se revela, ele vem se revelando aí, no versículo 2, aqui do capítulo 45, no versículo 3, Então, ele vai falar que ele é José, aqui no versículo 3, mas o que nos traz aqui um alerta, é a parte final do versículo 3, que fala, Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele, que não conseguiam responder. E essa cena fica gravada na nossa memória, porque ele está se revelando, Ele está sabendo tudo o que está acontecendo, nós viemos até aqui lendo a história, entendendo José, percebendo os irmãos, os irmãos não reconheceram. Então, ele é aquele que tem, que entende tudo o que está acontecendo, que Deus vai se revelando, que ele vai percebendo então ali a mudança nos irmãos. Então, ele é aquele membro da família, o único membro da família, que consegue enxergar tudo o que está acontecendo ali, E quando ele fala, todo mundo fica calado, todo mundo fica mudo. É necessário recordarmos que José, Lia teve quatro filhos com Jacó, né? Então, foi lá Rubem, Simeão, Levi e Judá, os quatro primeiros, depois veio Abila e teve mais dois filhos, e aí depois vem Azilpa, outra lá, que era serva de Lia e teve mais dois filhos, depois vem Lia e tem mais dois filhos, e aí depois Raquel fica grávida de José e aí nasce José. Portanto, José é o décimo primeiro filho de Jacó. Todos os que estão ali são mais velhos do que ele. Então, Jacó, desculpa, José, ele já está velho, a gente já percebe ali, lembre-se, nós falamos aqui para trás, né? E citamos várias vezes aqui a idade de José. Então, lá no capítulo 41, versículo 46, fala que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Portanto, ele tinha 30 anos. Vieram mais sete anos de fartura. E agora ele fala aqui que já foram dois anos, portanto, de escassez. Então, José está com 39 anos e dos irmãos ele é o mais novo. Ele foi vendido com 17, lembre-se, ele foi vendido com 17. Aos 30, ele começou a servir ali o faraó. Ficaram sete anos de fartura e agora já tem dois anos de escassez. Portanto, já foram nove anos. Então, ele já está com 39 anos quando ele se vê nessa situação com os irmãos. Os irmãos já velhos. Então, como que foram esses 22 anos, não é assim? Porque ele foi vendido com 17, agora ele está com 39. Então, passaram-se 22 anos e quanta coisa aconteceu. E como que o Senhor trabalhou na vida de cada um. Vimos aqui a transformação de Judá, mas certamente todos eles foram transformados. E aí agora nós percebemos, então, quando ele vem aqui e se revela, ele traz uma palavra aqui que muda toda a situação. Porque entenda, quanta coisa deve ter passado na cabeça dos irmãos a hora que ele se revele. Eu sou José. Eles vão lembrar do fosso. Eles vão se lembrar deles chegando na presença do pai para falar como é que estava. Eles vão se lembrar de tudo que eles ouviram. Dos lamentos do pai ao longo de todos esses 22 anos. Então, fica essa acusação neles. E aí eles entendem o mal que eles fizeram. E aí agora José, que é então aquele que está mais para frente. A gente vai falar aqui no capítulo, no versículo 8. Vai falar aqui então, né? Que José vai falar que ele é ministro. Mas essa palavra que fala aqui ministro, ele fala assim, ó. Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Essa palavra ministro lá no original, no hebraico, está escrito pai. Ele me tornou pai do faraó. Portanto, olha quem que é José. E aí agora eles sabem exatamente quem que é José. Porque ao longo aqui do capítulo, no restante do capítulo, ele vai falar, olha, vocês viram um monte de coisa. Fala lá para o meu pai, né? Tudo o que aconteceu. Fala com ele quem que eu sou. Fala tudo o que vocês viram. Não fala apenas o que eu estou relatando, não. Mas fala tudo o que vocês viram. Então, o que vai passando na cabeça deles quando eles têm ali revelado que é José que está na frente deles ali. E aí vem tudo o que eles fizeram com José e tudo. Então, fica essa miscelânea de sentimentos na cabeça deles. Talvez alegria, mas talvez tristeza. Talvez alegria, mas também talvez medo. Insegurança. Quanta coisa que passou ali, né? Talvez pensando na felicidade do pai, mas também, nossa, como é que vai ser? Então, isso estava aquele misto, essa miscelânea. Então, e de sentimento na cabeça deles, porque para eles é tudo muito novo. Acabaram de ser revelados, mas José já sabia. E José já vinha sendo trabalhado por Deus. E nós lemos aqui no versículo 8, que vai falar exatamente a visão que José tem de tudo o que aconteceu. E ele fala assim, versículo 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele tinha essa convicção. Ele entendeu que era necessário que ele passasse por tudo o que ele passou, para que se cumprisse aquele sonho, os sonhos que ele teve. E para que o Senhor viesse a salvar vidas, porque é o que ele vai falar. Ele me enviou à frente para que vidas fossem salvas. E agora, apesar de tudo isso que tem acontecido, José ainda tem o receio. E por conta desse receio, lá no versículo 24, ele vai falar assim, depois, diz o versículo 24, depois despediu-se dos seus irmãos, então José aqui está se despedindo dos irmãos, e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo caminho. Olha a preocupação de José, olha a certeza que José tem de tudo o que aconteceu e que tem a mão do Senhor em tudo. Em tudo houve a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, para que nesse momento, a gente vai ver aí ao longo dos capítulos, a vida então, dos 70. Então, ali você tem a vida de toda a família de Jacó, preservar-se para que se cumprisse mais uma vez a palavra do Senhor. Quando nós vimos aqui, no versículo 8, que eu falei a respeito da palavra ministro, a tradução no hebraico, a tradução é pai, não é ministro, então ele não é um ministro do faraó. A palavra aqui no hebraico é pai do faraó, isso se cumpre a promessa que o Senhor fez para Abraão, lá no capítulo 17, versículo 4 e 5, onde diz que Abraão seria pai de muitas nações. Agora José é pai de muitas nações, porque ele alimenta não apenas o Egito, mas muitas nações ali ao redor. Então, o Senhor vem cumprindo todas as promessas que ele fez para Abraão, que ele fez para Isaac, que ele fez para Jacó, que ele fez para José. O Senhor é fiel e ele cumpre as palavras. Mas nós precisamos tirar uma lição daqui. E preste bem atenção. José, ele não olhou para a maldade dos irmãos para com ele. O tempo inteiro aqui, ele está apontando para Deus. Quando aponta para o fundo do poço, aponta para Deus. Quando aponta lá para os ismaelitas, levando ele para o Egito, aponta para Deus. Quando aponta para a casa de Potifar, aponta para Deus. Quando aponta lá para a prisão, aponta para Deus. E quando ele está sobre a liderança, ele lidera todo o Egito, ele aponta para Deus. Nós não podemos nos esquecer dessa lição, que em tudo na nossa vida, tudo, nós devemos apontar para Deus. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Tem uma música, uma canção que nós cantamos, que é exatamente essa. Cristo é o centro. Tem outra canção que fala, nunca foi sobre nós, e nem sobre o que podemos fazer. Mas é tudo sobre você, Jesus. Quanto você tem apontado para Deus. Quanto você tem levado as pessoas ao seu redor a enxergar em Jesus. Porque José está apontando para os irmãos dele, para falar para os irmãos dele, que é Deus. Ele está apontando para Deus diante dos irmãos. Ele aponta para Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus. E nós, o que temos feito no meio onde o Senhor tem colocado, nas nossas famílias, no nosso local e onde a gente mora, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Para onde temos apontado? Pense nisso. E que o Senhor te abençoe. Khomeiro e que o Senhor te abençoe. Obrigado.